Ver que as pessoas apoiam um ambiente tão tóxico, assim, tão ruim, aí já não é lugar pra mim, então assim, quando eu saí de lá, a primeira coisa que minha mãe falou quando me abraçou, que bom que você saiu daquele hospício, aí eu falei, caraca, mano, tipo, pra minha mãe falar isso, a minha mãe é que mais queria que eu tivesse ali dentro, minha mãe chorou quando eu recebi o convite, ela esperou esses três anos aí, né, que às vezes, ah, ela vai, não vai, vai, não vai, ela esperou, ela queria muito, então quando eu ouvi minha mãe falando isso, eu tive certeza que eu fiz a coisa certa. É o que eu tenho dito pro pessoal que sai, fala assim, olha, vocês estão economizando na terapia. Não, você não é a primeira que me falou isso. É, porque, olha, realmente tá difícil ali dentro.